Ok, um, dois, três, gravando. Coletinho de jornalismo, direito no cárcere, eu sou Marcelo de Sousa Fraga e gostaria de comentar duas notícias que eu vi essa semana e achei interessante e gostaria de passar para vocês. A primeira é a prisão do delator, do deputado Roberto Jefferson. Às 12 horas e 21 minutos de segunda-feira, 24 de fevereiro de 2014, 3.183 dias depois de receberem em uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo como funcionava um esquema de compra de apoio parlamentar no Congresso, o qual batizou de mensalão, o ex-deputado federal Roberto Jefferson, do PTB do Rio de Janeiro, assinou na sua casa o mandado de prisão emitido pelo Supremo Tribunal Federal. Em seguida, arrumou as malas e no carro da Polícia Federal saiu rumo à prisão. A condenação das 25 pessoas envolvidas no esquema, incluindo Jefferson, ocorreu em 2012. Na época, o então procurador-geral da República, Roberto Gurgel, definiu o caso como o maior e mais atrevida esquema de corrupção da história. Jefferson esperava pela prisão desde novembro do ano passado. Antes de ser preso, fez questão de falar com a imprensa, disse lamentar a perda da liberdade, mas frisou que caiu de pé. Afirmou ainda que acredita que o país melhorou após a denúncia. Condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, ele cumprirá a pena de sete anos e 14 dias em regime semiaberto. Bom, essa notícia me chamou a atenção pelo fato de, finalmente, o último envolvido no caso do Mensalão foi parar atrás das grades. Para nós que estamos aqui presos, não deixa de ser um consolo, porque a gente vê que não é somente nós, os presos comuns, que estamos sendo julgados pela justiça. Ainda que, sabendo, talvez ele vá ter outro recurso, alguma outra medida, tipo a absolvição, que foi descaracterizada a formação de quadrilha agora, no caso do José de Seu e tal, essas coisas tudo vão fazendo refletir a respeito da justiça. Mas, ainda, consideramos um marco histórico, o fato de o alto escalão da política brasileira ter sido julgado e condenado. Então, isso, pelo menos, nos traz um alívio, nos traz um pouco de conforto, sabendo que, ainda que tenha sido de forma parcial, pelo menos, a justiça está sendo feita.